O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer! Dieter Müller, nascido em Offenbar, no dia 1º de abril de 1954, é um ex-jogador e treinador alemão. Atualmente, é presidente do Kickers Offenbar. Nascido como Dieter Kaster, mas tendo adotado o sobrenome de seu padrasto, Dieter seguiu os passos do pai e seguiu a vida futebolistica. Iniciou a carreira no seu clube de coração, o Kickers Offenbar. Apesar de ter disputado apenas duas partidas, recebeu uma proposta do Colônia, que foi aceita. No Colônia, viveu seus melhores momentos na carreira, estando presente na conquista de um título alemão e duas Copas da Alemanha. Em sua quarta temporada no Colônia, em 17 de agosto de 1977, marcou seis vezes na vitória sobre o Werder Bremen, 7 a 2, sendo o maior número de tentos marcados por um jogador em uma mesma partida. Ao final da temporada, terminou como artilheiro do campeonato com 34 gols, e na temporada seguinte, ao lado de seu Charajad Müller, tendo marcado dez vezes menos. Miller foi uma das principais estrelas do Colônia, clube pelo qual marcou 231 gols entre 1973 e 1981, chegando a ser o melhor marcador da Bundesliga nas épocas de 1977 e 1978. Nessa mesma final, que terminou empatada a dois gols, Dieter Müller marcou o primeiro gol dos alemães. Depois de sete temporadas no Colônia, o avançado assinou pelo Stuttgart, no qual esteve uma temporada, e a sua experiência no estrangeiro ocorreu entre 1982 e 1985, período em que chegou a coincidir, no último ano, com Fernando Chalana no Bordeaux. Após grande sucesso, acabou se transferindo para o Stuttgart, onde teve relativo destaque em sua única temporada, quando aceitou uma proposta do Bordeaux. Na França, apesar de não ser o mesmo dos tempos do Colônia, foi importante no bi-francês. Retornou ao futebol alemão defendendo o Saarbrücken, e uma temporada depois, estava no Kikris Offenbar, onde encerrou sua carreira profissional. Na equipe francesa, Müller sagrou-se campeão em 1984 e 1985, e chegou às semifinais da Liga dos Campeões, antiga taça dos clubes europeus, sendo eliminado pelas Juventus. O jogador colocou um ponto final na sua carreira em 1989, em Offenbar, clube da sua terra natal. Pela seleção alemão ocidental, esteve presente em dois torneios, a Eurocopa 1976, onde terminou como artilheiro com quatro tentos, mas acabou ficando com o vice-campeonato e na Copa do Mundo de 1978, nesta, ao lado de outro xará, Ansi Miller. Ao todo, marcou nove gols em doze partidas. Ainda teve um breve período como treinador interino do Kikris Offenbar e, atualmente, é presidente do mesmo. A Iugoslávia teve um pé na final do Campeonato da Europa de 1976, quando o técnico da Alemanha acidental, Helmut Son, fez uma das substituições mais inspiradas de todos os tempos. Ao perder por dois a um a onze minutos do fim, substituiu Herbert Wimmer por Dieter Müller que, na sua estreia, teve o jogo da sua vida. Em três minutos, o atacante do Colônia empatou antes de marcar mais dois gols na prorrogação para completar seu ré-trick e enviar a Alemanha acidental para a final, que então permitiu a selecção da Alemanha acidental vencer a ex-Iugoslávia por 4 a 2, apesar da derrota germânica na final para a antiga Tchecoslováquia, nas grandes penalidades. Foi difícil para a Iugoslávia, que jogou um futebol incrível no primeiro tempo. Por fim, há prova de que suas habilidades com a bola e sua inventividade podem sobrecarregar a organização da Alemanha acidental. Os campeões mundiais foram simplesmente separados, especialmente por Dragan Zajic e o veloz Slaviza Zungu na direita. Danilo Popivoda abriu o placar aos 19 minutos, controlando um passe, ultrapassando Franz Beckenbauer e chutando enquanto ele caía, mandando o goleiro para o lado errado. Sepp Mayer teve de fazer uma série de defesas e interceptações, mas pareceu distraído por Bert Vogts quando um cruzamento veio da direita, permitindo a Zajic fazer o remate. Depois, veio o intervalo. Os campeões foram dispensados. O primeiro gol da Alemanha acidental aos 64 minutos foi um tanto fortuito, com um chute de longe de Reis Floyd devido a uma grande deflexão, mas eles mereciam empatar por sua recusa em desistir. O canto de Rainer Bonhoff na esquerda deixou Müller desmarcado no segundo poste e, com seu primeiro toque no futebol internacional, ele cabeceou para forçar a prorrogação. Os pênaltis estavam se aproximando quando Floyd bateu Zungu na linha do gol esquerdo e encontrou Erich Bir além do segundo poste, ele devolveu a bola para Müller, que fez o resto. Quatro minutos depois, a estreia dos sonhos ficou completa quando um chute forte de Bonhoff caiu a seus pés depois de voltar do poste. Foi difícil para a Iugoslávia, mas a Alemanha acidental vinha comendo esse tipo de reviravolta desde a final da Copa do Mundo de 1954. A equipe ainda não havia terminado, já que Müller marcou novamente na final, com a equipe de som se recuperando de uma desvantagem de 2 a 0 para forçar a prorrogação contra a Tchecoslováquia, embora o adversário não tenha lido o roteiro. Em outubro de 2012 sofreu um infarto do meu cárdio e ficou em estado de coma. Dieter Müller saiu do estado de coma no mesmo mês em 2012. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.